E ae pessoal! Belezeira com vocês! E Antônara trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu sei que demorou um pouquinho pra sair, mas saiu, né? Então... NÃO ENCHE O SOCO! Como a galera já deve ter percebido, eu tô jogando Path of Exile, né? Dá pra ver no meu último vídeo lá, que é muito melhor que Diablo 3. E muita gente tem me pedido nas lives pra fazer vídeos sobre o jogo. Então eu resolvi fazer alguns tutoriais pra ajudar a galera. Trazendo esse primeiro tutorial sobre o Elemental Ball Marauder. Que seria um Marauder Arqueiro Elemental perfeito pra quem quer jogar num hardcore assim como eu. E não morrer muito fácil. Antes de construir meu personagem, eu dei uma pesquisada na internet. E descobri algumas builds pra Ball Marauder. Então eu peguei essas builds, dei uma pesquisada, olhei algumas coisas que eu queria mudar. E fiz a minha própria build. Então essa build que eu vou passar agora, vocês só vão encontrar aqui. Vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. Pode até encontrar parecida, mas igual não. Na maioria dos vídeos que eu vi por aí, os players falam qual é a build. Porém eles não te dizem por onde começar. Quais os caminhos que você deve pegar primeiro pra ir conseguindo avançar no jogo sem muitos problemas. Então meus tutoriais vão tentar corrigir este erro. Aqui você vai encontrar, além da build completa, ou ao menos até onde eu já evoluí. Dicas de por onde ir no começo, meio e fim. Então fiquem ligados que vem muito conteúdo bom por aí. Vamos começar aqui então pela árvore de skills passivas. No Path of Exile, contamos com seis classes diferentes. Marauder, Templar, Shadow, Ranger, Witch e Duelist. E diferente da maioria dos jogos por aí, cada personagem nasce em uma área diferente da árvore de skills. Tendo a possibilidade de passar pela árvore de qualquer outro personagem. Isso possibilita a criação de um personagem único que só você possui. O que pra mim é um dos maiores diferenciais desse jogo. O Marauder começa exatamente neste ponto da árvore. E é a partir daqui que começaremos nossa jornada. E atenção! Este tutorial será dividido em quatro partes. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a continuação. O começo da árvore do Marauder é bem simples. Nos primeiros níveis você vai seguir esta linha de HP e regeneração de HP. Que te levará ao primeiro Diamond Skin. Skill que já vai te fornecer 15% de resistência elemental em Fire, Cold e Lightning. A partir daí a coisa começa a dificultar um pouquinho, mas calma, vamos lá. Um dos maiores problemas desse fazer o Marauder Bowl é conseguir atingir os requerimentos de destreza dos equipamentos. Por este motivo, você não vai, repito, NÃO VAI, começar o jogo usando arco. Até o level 25 a 28, mais ou menos, você usará armas de duas mãos. Não uma arma em cada mão, genius. E investirá em equipamentos que possuem adicional de life, resistência elemental, life on hit e ou life lit. No caso de amuletos e anéis, dê preferência a destreza, com as resistências elementais vindo em segundo lugar, e adicional de HP, HP regen, life on hit e life lit em terceiro. Esqueça o aumento de drop. Isso não vai influenciar em absolutamente nada no começo do jogo, e talvez nem mesmo no final. Mas isso é assunto pra outro vídeo, não importa. Continuando com a árvore... Ao chegar no level 25, você deverá ter quase 100 pontos de destreza. Pra que isso aconteça, além de investir nos equipamentos que eu já falei, você precisa seguir para a parte superior da árvore. Fazendo assim com que no level 19, mais ou menos, você já tenha pego 50 pontos a mais de destreza e 30 pontos a mais de inteligência. Sim, isso vai ser necessário pra upar pedras de skill e alguns equipamentos. Uma vez que você consiga a skill Precision, que lhe dará 20 de destreza e 10% de accuracy rating, voltaremos mais uma vez lá pra baixo e seguiremos o caminho até Resolute Technique. Essa skill fará com que os inimigos não consigam se esquivar dos seus golpes, porém você nunca acertará um crítico. Não se desespere, esse é o plano. Neste meio tempo, comece a tentar achar um arco pra já ir se preparando pros próximos levels. Seu arco deverá conter 5 características principais. Dano físico alto, dano elemental alto, aumento de dano elemental em porcentagem, velocidade de ataque e 4 slots linkados, 3 verdes e 1 vermelho. Lembrando que a velocidade de ataque pode ser tanto o ataque speed quanto o projectile speed. Focando nesses 5 requisitos e ignorando o restante, você estará muito bem quando começar a utilizar o arco. Você também precisará de 4 gemas de skill principais para usar em seu arco. São elas, lightning arrow, lesser multiple projectiles, faster projectiles e life gain on hit. Dessas 4 gemas, 3 são verdes e 1 vermelha. E você precisará dos 4 slots linkados em um item pra combiná-las, seja no arco ou seja na roupa, não importa. Nem pense em enfiar um arco no seu marauder antes de colocar essas 4 gemas e deixar tudo certinho. Não vai ser legal. Continue com armas de duas mãos se você não tem ainda. Voltando à árvore de skills, após pegar Resolute Technique, suba novamente e continue colocando os pontos na parte superior. Pegue as passivas de HP e dano elemental. Após terminar, você terá 50% de dano elemental com sua arma. Isso é um diferencial muito grande. Você estará mais ou menos no level 30 neste ponto. E caso tenha conseguido pegar os itens citados anteriormente, é hora de usar o arco pela primeira vez. Não se esqueça de conseguir um arco bom pra ser usado. Caso contrário, seu dano não vai ser muito bom. Bom, então é isso pessoal. Essa foi a primeira parte do tutorial e eu espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aí embaixo. Eu ficarei feliz em responder. Não se esqueça de deixar seu like mais favorito pra ajudar na divulgação. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e fica por dentro da continuação desse tutorial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.